Bom dia, bom dia a todos, eu sou o Francisco Bardinho e hoje eu vou ensinar pra vocês como bloquear propagandas indesejadas das suas páginas de navegações. Vamos lá, vamos entrar na internet. Vamos lá no cantinho da tela da nossa página, configurações, vai abrir outra janela, vamos em extensões, aqui tem todas as minhas extensões instaladas na minha configuração do Cromer. Aqui eu posso ativar e desativar as minhas extensões. Como vocês podem ver, não tem nenhum tipo de bloqueador. Vamos remover isso aqui para fazer um teste e depois de obter extensões. Vamos voltar lá de novo, obter mais extensões. Ok, vai abrir uma página de busca. Aqui na página de busca a gente digita o nome do programa que a gente está em busca, no nosso caso ADBlock. Vai aparecer aqui várias extensões. Dá uma observada aqui nas estrelinhas, na produtividade, na produtividade. Vamos colher isso aqui. Ok, confirmar, adicionar. E automaticamente lá, aqui embaixo está mostrando o processamento. Pronto, foi adicionado as nossas extensões. Vamos verificar aqui. Olha, já começou a entrar em ação. Três páginas bloqueadas. Ok. Vamos tirar aqui. Olha aqui, ó. Ativando, desativando. ADBlock. Extensão ativada. Ok. Simples, fácil e objetivo. Vamos fazer um teste aqui em algum site. Vou colocar um site de filme, né? Vamos lá aqui, ó. Bloqueou. Já bloqueou seis páginas. Você pode acelerar até em 100% a sua navegação na internet utilizando esse método de bloqueio de propagandas. Pessoal, não esqueça de curtir a minha conta aí no Facebook e nem de se inscrever na minha conta no YouTube. FPMusic Produções Essa é a minha conta, né? No YouTube. Vamos testar aqui, ó. FPMusic Produções FPMusic Produções Aqui tem o relatório. Relatório das páginas bloqueadas. E aqui uma indicação se o site é seguro ou não é seguro, né? E é isso aí, pessoal. Simples, fácil e objetivo. Um abraço a todos. Não se esqueçam de se inscrever na minha conta no YouTube e dá uma curtida aí na minha página no Facebook. FPMusic Produções Um abraço. Até mais.